Música Salve salve produtor, Eduardo Juliato aqui, seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje você vai aprender a comprimir o seu kick do jeito certo sem nele defecar Muita gente defeca nos próprios kicks quando aplicam neles diversos compressores diferentes E aí fica aquele kick assim O cara acha, ah, taquei compressor e o meu kick vai ficar super assim Mas o kick fica Fica um kick fraquinho, fica um kick E eu vou te mostrar o que acontece, porque as pessoas destroem tanto os kicks quando estão aplicando compressão Mas antes disso, a gente precisa relembrar uma coisinha aqui O compressor, ele é um cara que basicamente ele vai controlar a dinâmica, não é isso mesmo? Ele vai permitir que diferenças de volumes sejam normalizadas Se eu não estou enganado, é pra isso que um compressor surgiu Por exemplo, eu tinha um vocal lá, que o cara cantava aqui, cantava próximo, cantava longe, cantava próximo E aí fica uma diferença de intensidade dos volumes E aí a gente usa um compressor pra normalizar a porra toda do negócio Agora, se você tem um kick que foi criado dentro do seu computador Ele foi criado por um VST Ele é um sample, ele está bonitão Ele está todo, todo mundo está do mesmo tamanho, do mesmo volume Por que diabos você vai querer aplicar um compressor no kick que já está com a dinâmica ali razoável? Nesse caso, entra uma segunda utilização do compressor Um segundo objetivo Mais do que isso, eu diria que uma segunda filosofia Hoje, o uso do compressor, ele passou, além dessa função de normalizar os volumes E trazer um equilíbrio tonal para os nossos sinais de áudio A gente pode usar também o nosso compressor com uma função mais estética De sound design até mesmo Então eu posso utilizar esse camarada para shapear o meu kick Basicamente, ajustar características do envelope Ataque de case, sustain e release Quando eu manipulo essas características Ataque de case, sustain e release Eu posso deixar o meu kick mais punch Com mais presença, mais gordo Ou menos punch, se assim eu desejar Com mais arredondado, se eu quiser Mas a maioria das vezes eu vou querer um kick que corte a mix Esse é o termo em inglês Cut through the mix Eu não sei se tem em português isso Cortar a mix É um kick, um elemento que se sobressai na mix Que você coloca lá e você ouve ele Porque acontece o seguinte Quando você coloca um elemento Coloca outro elemento Coloca outro elemento Coloca outro elemento Às vezes sozinho ele está bonitão Mas com todo mundo junto Ele acaba sumindo Fica abafado E aí você precisa Evidenciar determinadas características Nesse elemento Características, na maioria das vezes, dinâmicas Para que ele se sobressaia Que ele fique perceptível Para que ele fique com a sua definição Mesmo quando todos os outros elementos da mix Estiverem tocando juntos Essa é a função da mixagem Então, com o compressor Por que eu vou colocar um compressor no meu kick? Quando eu quero ele um pouco mais punch Quando eu quero ele mais presente Mais definido da minha mix Então, dito isso É muito sensato pensar Que eu sempre vou comprimir Com todos os elementos da minha mix Tocando juntos Eu nunca vou fazer compressão De um elemento em solo Beleza? Você entendeu isso? Não esquece isso, por favor Nunca faça compressão De uma parada em solo Porque você vai Defecar no seu elemento Ele vai ficar bom em solo Mas quando tocar todo mundo junto Ele vai ficar Não tão bom assim Agora, quando você Aplica compressão E outros plugins de mixagem Num elemento Junto com a mix geral Pode ser que sozinho Quando solado Ele não fique tão bonito Mas junto com a mix Ele fica bonito Então, essa é a grande sacada E a galera vai ouvir A mix todo mundo junto Ninguém vai ficar na festa lá Ah, solo kick Solo base Solo Quero ouvir só o kick base aí Aperta o botão aqui Só solo kick base Não é assim Eles vão ouvir a música inteira Então, todo mundo tem que soar bem junto Firmeza total Vamos para o compressor Então, estou com um kickão aqui Ah, para fins didáticos Eu vou, nessa aula aqui Aplicar a compressão No kick isolado, tá? Para você ouvir direito o negócio Senão, fica meio embaçado Bom, estou com o meu Pro C2 aqui Se você ler aqui Buy now É porque eu não comprei ainda Porque ele dá 30 dias gratuitos Para testar Eu tinha o Pro C1 E agora eu baixei o Pro C2 aqui Para testar Porque este é o compressor Mais zica que tem No planeta, molecão Então, vamos lá Se você puder comprar um compressor Eu compraria esse Se fosse para comprar um só Para viver com ele Seria esse cara aqui Então, vamos lá Não estou muito acostumado Com essa versão nova aqui Mas basicamente é a mesma coisa Então, eu tenho aqui O meu Threshold Racial Attack E Release O meu Threshold Está no máximo aqui O que significa Que não está tendo Nenhuma compressão Ó Zero compressão Sem ele Com ele Depois eu vou falar Desse sidechain Aqui embaixo Que essa é a sacada de ouro Segura o final do vídeo Porque sem essa sacada aqui Você não vai Parar de defecar Nos seus kicks Nunca mais Essa é a sacada Do negócio Então Não peca Fica aí Não vai embora Não desliga o vídeo Vamos lá Vamos lá Então eu vou diminuir O meu Threshold Até que haja um pouco De compressão Até que tenha Um pouco de compressão Eu quero deixar Esse kick mais punch Com mais presença Mas sem alterar O volumão dele Então se eu observar Aqui Ele está batendo A menos 8 Ele está dando A menos 8 dB Agora a menos 7.2 Ele aumentou um pouquinho Eu estou comprimindo Aqui Ele está aumentando Um pouco o volume Porque ele está Com o Auto Gain Ligado Agora aqui Ele está dando A menos 8.8 Estava a menos 8 Vamos continuar reduzindo Vamos tirar um pouco Aqui Vamos tirar Está vendo aqui Vermelhinho É o Gain Reduction Então aqui Eu vou tirar Mais ou menos Uns 3 dB Também não pode ser Muita compressão Senão você vai Amacetar Demais o kick Aí não fica legal Está vendo aqui Que legal Esse gráfico Vermelhinho A redução de ganho Cinza Mais claro É o áudio Pós-efeito E lá no fundo Sem o efeito Então a gente Percebe o que está acontecendo Com esse kick Eu vou aplicar Uma compressão Um pouco mais agressiva Só para a gente Ver mais o que acontece Se você tiver De headphone Presta atenção No que está acontecendo Agora Acabou O corpo Do kick Ó Ficou só um Percebe Não tem mais corpo Esse kick Ele perdeu o corpo Porque a gente está Comprimindo os graves Porque o kick Ele é uma onda O pico mais alto Dele É uma parte grave É claro É claro que tem um ataque Aqui Mas ele Ele tem uma onda grave Muito grande E aí quando a gente Comprime A primeira coisa Que pega É essa parte Grande Essa parte grave E aí ele fica Sem o grave Eu vou te ensinar A corrigir isso Estou aplicando Uma Bastante agressiva Aqui Só para a gente Achar os parâmetros Agora Vamos achar O ataque Se eu deixar Um ataque muito rápido Ele vai matar Demais o transiente inicial Percebe aqui Como ele mata O transiente inicial Os picos iniciais Então vou abrir O ataque um pouco Para permitir Que esse Comecinho do kick Fique sem compressão Percebe Aqui agora Como que Os picos aumentaram Sem nada Olha como que Está o pico Pequenininho A montanhinha Agora ela vai aumentando 30 milissegundos É legal Para esse kick E agora a gente Vai achar o release Se eu deixar o release Muito lento Ele acaba matando O próximo ataque Porque ele não tem tempo De se recuperar Então eu vou voltando Até aqui Você percebe Que a redução De ganho Aqui Ela não volta Ela não volta Está vendo Então eu vou voltando Até que ela consiga Se recuperar Entre um kick E outro Agora sim Se eu fechar muito Fica um efeito Pouco natural Muito pumping Muito gordo Não é isso que eu quero Quero uma coisa Mais natural Ainda pumping E eu também posso colocar No auto release Que é um automático Ele acha automático O que na maioria das vezes É bem bom Está menos 10 Agora Estava menos 8 Então o que eu preciso fazer Eu preciso aumentar Um pouco O meu gain Para que ele fique No mesmo Opa Não é aqui Aumentar 2 dB Para ele não ter Nenhuma perda Corta um pouquinho Maravilha Eu tenho aqui As minhas Os diferentes estilos De compressão Clean é bem legal Tem esse Classic Opto São circuitos De compressão Bus Punch Ainda Esses daqui São novos Tem só no Pro C2 No antigo No Pro C1 Acho que só tinha Clean Classic E Opto São 3 estilos De compressão Diferente O Opto Para esse tipo Não é tão legal Porque ele é mais lento É um circuito mais lento Então eu diria Que esse clean Ou talvez o pumping Vamos testar o punch Quando eu mudo o circuito Muda também Como ele responde Ao ataque Ao release Esse punch Provavelmente Deve ter um ataque Mais rápido Se eu não estou falando Asneira Legal Definir aqui O meu ataque O meu release Então Agora Eu vou Te Eu quero ele mais Vamos falar do Unir agora Eu quero ele Unir mais soft Ou mais hard Unir É o seguinte Aqui É sem compressão O que está entrando Está saindo A partir daqui Dessa linha pontilhada Que é o meu threshold Ele está aplicando Uma certa compressão Então A mudança Do estado Não comprimido Para comprimido É esse cotovelo Aqui Esse joelho Que é o knee Ele pode ser Mais sutil Percebe a diferença Se você tiver de fone Ou mais hard Mais agressivo Se eu quero Um kick Mais punch Mesmo Como é o nosso objetivo Eu vou deixar assim Está com uma bela redução De ganho Aqui Porque está agressivo Eu vou deixar assim E aqui A gente tem um negócio Legal Que está bem diferente Também Vou ligar o oversampling E o look ahead Também Beleza 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 Então Olha só Aqui está A wave O espectro Do meu kick Está vendo Isso aqui É o pico inicial É a fundamental Do kick A primeira coisa Que é comprimida É isso aqui Que são os graves Então Nesse expert mode Aqui Eu posso Colocar um sidechain O que significa sidechain Não é compressão Por sidechain Eu simplesmente Estou dizendo Para o meu compressor O seguinte Oh meu chapa Esse gravão aqui Você não comprime muito não Comprime mais para cá Essa galerinha aqui Porque se você Comprime muito Esse subzão Aqui Meu kick vai ficar E eu não quero Meu kick Eu quero Meu kick Então olha a diferença Eu vou aplicar um Um threshold Mais sinistro Aqui Oh Perdeu o grave Agora com isso aqui ligado Ele não perde Esse grave Vamos ouvir Todo mundo junto Mais perceptível Agora com isso aqui Eu vou aplicar um Se você quiser dar o próximo passo e dominar realmente a arte da compressão, eu sugiro que você conheça o curso A Arte da Compressão. Ele vai ser lançado agora, no início de setembro. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se ele já foi lançado ou não. Mas fica ligado, ele vai ser lançado no início de setembro. E é um curso muito completo sobre compressores que você vai curtir demais. Esse é um curso que você vai poder comprar separado, se você quiser. Mas ele também está incluso no PME Club. Ou seja, você paga somente uma assinatura mensal ou anual e você tem acesso a este e mais dezenas de outros cursos. Se você quiser comprar ele separado, você pode, se quiser, entrar no PME Club e ter acesso a isso. E mais um trilhão de outros conteúdos, você também pode. A minha recomendação é claro que você entre no PME Club, porque eu acho que é muito mais vantagens. Tem mais de 6 mil reais em conteúdos lá. Então é isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Tamo junto e até o próximo vídeo. Agora, para aprender a produzir de forma profissional, você não precisa mais comprar nenhum curso de produção. No PME Club você tem acesso a dezenas de cursos completos, lives quinzenais para tirar todas as suas dúvidas e uma comunidade insana de produtores. Tudo isso aliado a um suporte supremo. Você nunca mais vai se sentir sozinho e perdido. Todos os meses um curso novo que irá te levar para o próximo nível. Tudo isso por uma pequena mensalidade que cabe no seu bolso. Clique no link da descrição desse vídeo e acesse o PME Club. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.